A Prefeitura de Morrinhos, no estado de Goiás, anuncia a abertura de um novo concurso público. As inscrições devem ser realizadas via site do Instituto Verbena, a partir do dia 17 de abril de 2023 a 16 de maio de 2023. Este concurso público terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.